Olá pessoal, paz do Senhor, que é o pastor Walsh, estou gravando mais um vídeo aqui e hoje eu quero gravar uma experiência que eu tive com Deus, uma experiência muito forte foi no começo da minha conversão. Duas experiências na verdade que eu vou falar com vocês aqui hoje. Primeiro, eu tinha aceitado Jesus na época e nós estávamos numa campanha na casa da minha mãe em Guarulhos, na época eu morava em São José dos Campos, dá 90 quilômetros de distância e nós estávamos numa campanha na casa da minha mãe junto com algumas irmãs, amigas dela, ali no bairro dos Pimentos. Minha mãe estava internada nessa época e a campanha, o propósito era em favor da saúde da minha mãe. E eu lembro que aquelas irmãs decidiram fazer um jejum numa sexta-feira em favor da saúde da minha mãe. E aí como eu trabalhava aqui em São José, eu tinha acabado de aceitar Jesus, inclusive aceitei Jesus dentro da casa da minha mãe, lá nos cultos que estavam acontecendo, e eu perguntei para uma daquelas irmãs, como que funciona o jejum? Por quê? Porque eu nunca tinha feito o jejum. E ela falou, é só você ficar sem comer nada, da meia-noite até meia-noite. Então você abre o jejum meia-noite de sexta-feira, de quinta para sexta, e nós vamos entregar na meia-noite de sexta para o sábado. Então eu entendi que era só ficar sem se alimentar. Pois bem, eu era gerente de uma empresa aqui na cidade de São José e atendia muitos clientes durante o decorrer do dia. E o que que acontece? Por volta das dez e meia, onze horas da manhã, chegou um cliente e aí eu fui atender. Quando eu fui atender esse cliente, depois de encerrar o atendimento, é costume a gente oferecer um café, uma água, e o cliente aceitou. Fui com ele até a cozinha da empresa. Chegando lá, preparei o café, servi ele, e ele estava tomando café. E sem eu perceber, foi no automático, eu fui até o bebedouro, enchi um copo com um pouco de água, e quando eu estou tomando a água junto com o cliente dentro da cozinha, eu lembrei do jejum. Mas eu já estava com a água na boca, como que eu faço? Jogo na pia? Como? Não tinha como. Eu acabei engolindo aquela água e a partir daquele momento eu fiquei muito triste, porque veio um sentimento muito ruim. Falei, poxa, eu não consegui jejuar pela saúde da minha mãe, que está internada. E aquele dia foi um dos piores dias da minha vida, confesso a vocês. Porque o jejum era em favor da saúde da minha mãe, e não podia comer nada e nem beber nada. E eu acabei esquecendo, fui no automático e acabei bebendo aquela água. Isso me deixou muito triste. E aí quando foi à noite, por volta das sete horas, eu saí da empresa e fui embora para Guarulhos, porque à noite ia ter o culto na casa da minha mãe. Quando eu chego lá, muito triste, angustiado, não falei nada com ninguém. E aí todo mundo chega, começa o culto e tal, as irmãs começam a chegar. E aí vem uma irmã e me abraça. Ela diz, poxa, posso te dar um abraço? Falei, tudo bem. Ela me deu um abraço. E ela olha no meu olho e diz, Deus manda eu te dizer que aquele pouco de água que você tomou não quebrou o jejum, que Deus recebeu o seu jejum. Gente, eu fiquei assustado. Diz, quem contou para essa mulher que eu bebi a água? Eu queria entender, porque eu tinha acabado de aceitar Jesus. Eu não entendi essas coisas. Falei, como que essa mulher sabe? Eu estava em São José dos Campos, na cozinha. E aí eu comecei a imaginar, será que aquele cliente é parente dessa mulher? E ele falou que eu bebi a água. E começou a vir um monte de coisa na minha cabeça. E aí depois eu fui entendendo que o próprio Deus havia revelado aquela mulher. Ou seja, Deus ele é um iniciante, ele está em todos os lugares. Ele viu a hora também que o meu coração entristeceu. E para Deus não deixar eu com aquele sentimento de tristeza, Deus usou essa irmã dando a revelação a ela. E ela me falou que Deus não havia ficado triste por eu ter tomado aquela água e que ele havia recebido o meu jejum. Gente, eu fiquei muito feliz. E isso, eu falei, é esse Deus que eu quero servir. Aí, pois bem, passou-se um tempo, eu estava na minha casa. Outra coisa que aconteceu que marcou a minha vida. Estou na minha casa junto com a minha esposa e nós tínhamos acabado de mudar para esse apartamento em São Mateus. E aí eu estou lá na sala sozinho. Minha esposa estava no quarto. E aí eu vi entrar uma pessoa dentro da minha casa, um homem todo de branco. E aí sentou do meu lado e falou assim, você pode ir lá no Carrefour? Eu falei, posso. Então faça isso para mim. E aí eu chamei minha esposa. Falei, Patrícia, vamos no Carrefour? E aí quando a Patrícia veio, ela falou, nossa, eu queria ir mesmo lá no Shopping Aricanduva. É bom que a gente já vai no Carrefour, é bem de frente. Falei, não, mas a gente tem que ir no Carrefour da Jacupêssego. Ela, não, filho, mas é tudo a mesma coisa. Carrefour é Carrefour. Falei, não, é no da Jacupêssego. Eu tenho que ir lá. Ela, mas fazer o que lá? Eu falei, eu também não sei. Ela, mas como você vai num lugar que você não sabe? Falei, não, é que eu tenho que ir lá. Depois que eu for lá, a gente vai para qualquer lugar que você quiser. Eu tenho que ir lá. Porque eu não sabia explicar para ela o que eu também não sabia. Aquele homem apareceu e pediu para mim ir até o Carrefour da Jacupêssego. E eu só obedeci o comando daquela voz. E ela dentro do carro perguntando para mim. Eu não sabia explicar. Eu falei, chega lá, você vai saber junto comigo, porque eu também não sei. Pois bem, chegamos no supermercado Carrefour da Jacupêssego. Estacionamos o carro e subimos para a loja. E aí, quando eu estou entrando na loja, um homem acena a mão para mim. E aí eu olho e coloco a mão. É eu? É eu? É você mesmo? E aí ele vem na minha direção e fala, nossa, você demorou demais. Eu disse, mas como assim demorou? Eu não marquei nada com você. Aí ele disse, não, ele falou para mim que você ia vir. Quando ele falou, ele falou que você ia vir. E eu falei, foi aquele homem que apareceu para mim em casa. Eu disse, pois não. Ele falou o quê? Ele falou para mim fazer a compra que você ia vir pagar. E aí eu fui para o caixa com esse homem. Chegando lá, irmão, ele tinha enchido um carrinho de compra. E aí eu falei, não, passa a compra. E quando ele passou, irmão, isso foi no ano de 2006. A compra deu mais de 500 reais. Era muito dinheiro. Só que eu tinha quase 7, 10 vezes esse valor na minha compra. E aí eu paguei a compra dele. Ele pegou, foi embora. Eu não entendi nada. Olhar para a minha esposa sem entender. Ela não entendeu também, não. E aí, antes deles ir embora, eu falei para eles, onde vocês moram? Eles passaram o endereço. Eu falei, vocês têm filho? Que a gente, na Páscoa, vai levar uns ovos de Páscoa para os seus filhos. E lhes deram o endereço. E aí a gente foi na Páscoa levar os ovos de Páscoa. Eu e minha esposa chegamos lá, não encontramos ninguém. E aí, depois de algum tempo de Deus, depois de algum tempo, eu comecei a entender que aquelas pessoas que nós fomos no mercado e fizemos aquela compra e pagamos, não, eram pessoas, eram anjos de Deus. Agora, eu não sei explicar para vocês aonde foi para essa compra. Então, o que eu quero dizer para você que existem, sim, anjos de Deus? E tem hora que Deus coloca a gente dentro deste propósito. Até hoje eu pergunto para Deus, o que é que aconteceu? Mas eu não tenho resposta. Mas eu estava na minha casa e Deus fez eu ir até o Carrefour e eu paguei a compra, irmão, mais de 600 reais na época. E nem eu entendi. Não perguntei nem porquê. Então, o que eu quero dizer para você é que se Deus usou a minha vida para ir até o supermercado através de um comando do Espírito Santo direcionado por aquele anjo que entrou dentro da minha casa? Gente, era um homem todo de branco, um negócio assim. E ele falou, você pode fazer isso por mim? E eu falei, posso sim. E eu fiquei muito feliz e eu fui. Então, o que eu acredito? Se Deus, ele usou a minha vida para mim obedecer um comando, por que Deus não faria isso também em favor da minha vida, como ele já fez várias vezes? Várias vezes, irmãos. Irmãos, eu sou uma pessoa que Deus cuida de mim no colo. Tem situações que às vezes eu acho que eu vou me perder, que não vai dar para me resolver. De repente Deus chega, muda tudo. Muda tudo. Eu tinha um carro que a dívida era muito alta, a gente não conseguia pagar. Sabe o que Deus fez? Ele cancelou a nossa dívida. O banco me ligou, cancelou a dívida e ainda devolveu um valor para nós. Gente, isso não existe. Isso é só Deus que faz na nossa vida. Eu estou contando essas experiências para você, para você entender o poder de Deus. Uma outra coisa que aconteceu comigo, preste bem atenção, estava eu e minha esposa e nós estávamos passando um momento muito difícil, muito apertado. E aí nós paramos no caixa eletrônico do Banco Bradesco. E quando eu entrei no banco, deu um estrondo, um estrondo. E aí a tela dos computadores ficou tudo preta, todo o sistema desligou. E eu falei, não acredite, cheguei aqui agora, ia fazer um saque, eram os únicos 50 reais que eu tinha na minha conta, 50 ou 100 reais da minha corda. E aí eu falei, nossa, não vai dar para sacar. Uma voz falou comigo, falou, coloca o seu cartão. Eu disse, não, como que eu vou pôr meu cartão? Está tudo preto. E se engolir meu cartão. E aquela voz falou de novo, coloca o seu cartão. Quando eu coloquei meu cartão no caixa eletrônico e tirei, a máquina começou. Gente, saiu tanto dinheiro. Aí a voz falou comigo de novo, coloca no outro. Coloquei no outro caixa, o cartão. Colocava e tirava, sem senha, sem nada. E começava. Saí um monte de dinheiro. E até hoje nunca apareceu esse saque na minha conta. Então, o que é isso? Eu vejo isso como uma provisão de Deus. Um cuidado de Deus. Gente, eu acredito no céu. Sabe por quê? Olha o que me faz acreditar no céu. Talvez você não tinha esse entendimento e você vai ter agora. O que é demônio? Demônio nada mais é do que anjo caído. Certo? Ou seja, quando Satanás, quando Lucifé se rebeliou com Deus, querendo estar acima de Deus, Deus expulsou Lucifé do trono. E pegou a adoração que estava na mão de Lucifé e colocou nas nossas mãos. É por isso que quando a gente adora, a gente é quebrantado, a gente é curado. Então, parte desses anjos que acompanharam Lucifé são os demônios caídos. Então, preste bem atenção no que eu vou te falar. Se uma pessoa consegue incorporar no corpo dela um demônio, que é um anjo caído, que leva ela para o tráfico, para a prostituição, para o roubo, para a mentira, para a fornicação, para o adultério, para um monte de coisa. Como eu não posso acreditar que um anjo de luz também pode me levar em lugares secretos? Em lugares que Deus ordenou a benção. Então, se Satanás, se Lucifé envia os seus demônios, os anjos caídos, para incorporar nas pessoas, para as pessoas terem um instinto sanguinário de homicídio, de fraude, de roubo, como eu não vou crer que Deus envia um anjo de luz para me direcionar, para me guiar e para abrir portas que estão fechadas sobrenaturalmente, ele abriu. Então, a gente precisa entender isso. E quando eu comecei a ter esse entendimento, irmão, eu comecei a acreditar. Então, quando a Bíblia dizia que os anjos do Senhor dará ódio a teu respeito, eu acredito, irmão. Eu acredito. Que toda vez que eu estou, agora mesmo, falando com você, eu tenho certeza que tem anjos aqui à minha volta. Eu não posso ver, eu não posso abraçar, mas eu sei que tem anjos aqui do meu lado. Eu tenho certeza absoluta. É uma convicção minha. É uma convicção minha. Que existem anjos de Deus que nos guardam e que nos abençoam. Então, esse testemunho que eu estou contando para você, de experiências com Deus, é para edificar a sua fé. É para edificar. Então, foram experiências, assim, sobrenaturais. Agora, eu vou contar a última, para não ficar muito grande o vídeo. Minha filha tinha sete anos, Larissa. Sete anos. E eu lembro que, na época, eu vivia das minhas ministrações. Eu pregava todos os dias. E a minha filha falou, pai, sábado é meu aniversário. A tia Val vai fazer um bolinho para mim. O senhor não compra uma bota para mim? É 50 reais. Gente, uma bota. 50 reais, muito barato. Eu falei, não, pai, compra para você sim. Eu falei, eu vou pregar em alguma igreja. A oferta que eu ganhar, eu já dou para ela comprar a bota dela. De maneira estranha. Todas as minhas agendas foram canceladas naquela semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todas. E aí, no sábado, não tinha agenda, porque era o aniversário dela. E aí, quando chegou no sábado de manhã, eu muito angustiado, triste. Eu falei, nossa, Deus. Minha filha pediu uma bota para mim. E eu não tenho dinheiro para comprar a bota para ela, porque cancelaram todas as minhas agendas. E aí, eu fui para o quarto. Fiquei no quarto orando. Orando, falando com Deus. E adorando a Deus. Falei, Deus, eu sei que o senhor pode mandar essa bota. Eu sei que o senhor é dono do ouro, dono da prata. Uma bota para o senhor não é nada. O que é 50 reais para Deus? Não é nada, Deus. E eu creio, Deus, que a minha filha vai para a festinha à noite com essa bota. Quando deu umas duas horas da tarde, meu sogro bate na porta do meu quarto. Eu morava com a minha sogra nessa época. E aí, meu sogro me chama e diz assim, Wost, tem um rapaz aqui na frente. E o interessante de tudo isso, que nessa época, a gente mudou da casa da minha sogra e alugamos uma casa. Por quê? Porque meu sogro tinha ganhado uma grana e ele estava reformando toda a casa dele. Então nós mudamos para uma outra casa. E aí, ele me chama no quarto e fala, tem um rapaz te chamando. Quando eu saí, era um senhor. Irmão Gerson. Eu tinha orado na empresa deles meses atrás. E Deus tinha dado uma revelação que ia dar uma vitória muito grande para ele. E no dia, Deus até revelou que era uma causa de 60 mil. E ele falou, assim que Deus liberar, eu vou dar 10% para o senhor dessa causa. E acredita que naquela semana, ele tinha recebido essa causa. E ele tentava me ligar. Ele falava que dava a caixa postal, o telefone. Aí ele resolveu vir na minha casa. Quando ele veio na minha casa, na casa da minha sogra, ele me trouxe um envelope pardo. E ele disse, pastor Washington, eu não consegui sacar tudo. Tenho a metade. Amanhã eu trago a outra metade. Ou segunda-feira. Quando eu abri o envelope em casa, dentro do quarto, eu tinha 3 mil reais. No sábado. Liguei para minha esposa e falei, filha, vem aqui correndo. Vamos comprar a bota da Larissa, o seu sapato, o tênis dos meninos. Então, esse é o nosso Deus. Deus, ele me deu cada experiência, irmão. Cada experiência. No decorrer dos dias, eu vou postando os testemunhos que Deus já fez na minha vida. São muitas coisas. Então, eu sou muito grato a Deus. Então, o que eu quero dizer para você? Busque a Deus no teu quarto. Ore. Coloque as suas necessidades diante de Deus. Porque, talvez você entre dentro do teu quarto e parece que ninguém está te ouvindo. Ei, a Bíblia diz que aquele que está em oculto, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, quando Deus fala na Bíblia, entra para dentro do teu quarto. Fala com aquele que está em oculto. Em oculto é o quê? Aquela pessoa que você não consegue ver, mas você tem convicção que ela está ali te ouvindo. Irmãos, eu tenho muitas experiências que marcou a minha vida. E eu tenho certeza que Deus quer te dar experiências sobrenaturais. Sobrenaturais. No próximo vídeo que eu vou postar, eu vou dar o testemunho da visão que Deus me deu do avião. E quando o avião caiu, foi tremendo. Tá bom? Por hoje a gente fica por aqui. Deus abençoe você. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Passa esse vídeo para outras pessoas, porque tem pessoas que talvez estão aguardando uma resposta, um milagre de Deus. Eu tenho certeza que esses testemunhos vão edificar a vida dessas pessoas. Deus abençoe. Aqui é o Pastor Washington Caetano. Segue a gente também no Facebook, Pastor Washington Caetano. Deus te abençoe.